Olá meus parceiros, meus queridos, então é o seguinte, se você quer saber como que funciona o tal da OSHA, tá ligado? Aquele documento, tá ligado? Que é aquele primeiro dia que eu tava aqui, entendeu? Em Nova York, eu liguei pro cara, o cara falou que eu tinha emprego, só que eu precisava do documento OSHA. Então, peguei mais informações e eu consegui uma escola, tá ligado? Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tô chegando na escola. Então, galera, eu tô aqui de volta, tá ligado? E hoje eu quero falar pra vocês sobre o OSHA, mano. Sabe o que é o OSHA? Então, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Como vocês viram o vídeo aí no começo, foi quando eu cheguei aqui em Nova York, tá ligado? Galera, quando eu cheguei aqui em Nova York, eu tava procurando trabalho, tá ligado? Eu tava procurando trabalho, mandando mensagem no WhatsApp, procurando no Facebook, trabalho, tá ligado? E foi o seguinte, encontrei um trabalho na construção, só que o cara me ligou, eu liguei pro cara, o cara me ligou, eu liguei pro cara e o cara falou Negão, você tem o OSHA? Eu falei, o que é isso, cara? O que é o OSHA? De comer, vestir, sei lá, o que é o OSHA? Ele falou, não, mano, o OSHA é um curso que você tem que fazer pra você trabalhar na construção aqui em Nova York. Eu falei, mano, como que faz isso? Ele falou, cara, procura aí, o dia que você ver o OSHA, você vem e trabalha comigo, tá ligado? Porque na construção precisava do OSHA. Então, eu fui procurar saber o que é o OSHA e vou falar pra vocês aqui agora, tá ligado? O que é o OSHA. É o seguinte, galera, o OSHA é como se fosse um curso, tá ligado? Um curso de segurança do trabalho, entendeu? Você vai aprender ali como usar os equipamentos, norma de segurança do trabalho na construção. Não é só chegar, tá ligado? No prédio ou na casa e meter na botina e já ir quebrando parede, não. Você tem que saber como que funciona o bagulho, tá ligado? E é o seguinte, como vocês viram no vídeo aí no começo, tá ligado? Foi quando eu cheguei em Nova York que eu tava procurando saber como fazer esse OSHA. Encontrei um endereço, tá ligado? Me passaram o endereço. Ah, o endereço dá no Bronx, tá ligado? O endereço dá no Bronx de uma escola que dá aula sobre o OSHA. Tá ligado? É o seguinte, fui nessa escola, como vocês viram aí, e eles me deram um papel, tá ligado? Eles me deram esse papel aqui. Vocês estão vendo esse papel? Olha o papel, OSHA, OSHA, tá ligado? Tá vendo aí o papel? Tá vendo não? Então, é o seguinte, eles me deram esse papel, tá ligado? E eu vou falar pra vocês aqui como que funciona esse papel, entendeu? Então, galera, eu quero falar pra vocês o seguinte, porque quando o cara me ligou, ele falou, ó, faz o OSHA 30. Eu falei, mano, que 30? Ele falou, faz o OSHA 30, de 30 horas. Eu falei, beleza. Só que tem um OSHA de 10 horas, de 15 horas, de 16 horas, 20 horas, e tem um OSHA de 30, 45 horas. Ele falou, vamos fazer um OSHA de 30. Por quê? Porque a partir de 2019, vai ser muito difícil você trabalhar com OSHA menos de 30 horas, tá ligado? O curso de menos de 30 horas. Por quê? Porque tem uns prédios que você vai trabalhar e já estão exigindo o curso de 30 horas, tá ligado? Então, quando eu cheguei na escola, a mulher falou, ó, você vai fazer o curso de 30 horas, porque se você fazer o de 15, e se você fazer o de 15, você vai ter que voltar aqui depois pra fazer o de 30. Porque se você consegue um trabalho melhor, daqui dois meses, daqui três meses, você pega uma experiência e consegue um trabalho melhor, você vai ter que voltar pra fazer o de 30 horas. Então, é o seguinte, ela me deu esse papel, tá ligado? Ela me deu esse papel aqui, eu vou explicar pra você que tá escrito nesse papel. Ó, 250 dólares, tá ligado? 250 dólares presencial, presencial lá na escola. Se você for lá na escola e for fazer esse curso, você vai pagar 250 dólares presencial e também tem online. Se você quiser fazer online, é 169 dólares, você vai fazer online esse curso, tá ligado? Aqui é o Projeto Hope, tá ligado? Projeto Hope é o nome da escola. O endereço tá aqui, ó, 854, tá ligado? No Bronx, é lá no Bronx, tá ligado? Eu vou colocar o endereço aí embaixo, tá ligado? Vou colocar o endereço aí embaixo pra vocês. Se você chegar em Nova York e você quiser ir lá nessa escola, o endereço tá aí embaixo, pega o endereço e vai lá. O número também eu vou colocar aí embaixo, tem o número aqui no papel, ó. 347-271-3756, tá ligado? Você vai lá, liga. Eles falam espanhol, tá ligado? A aula é inglês e espanhol também, entendeu? O curso é inglês e espanhol, bem bacana. Só que é o seguinte, quando eu fui no vídeo que vocês viram, eu cheguei aqui em março. Então ela me deu as aulas que começava em março e terminava em abril. Só que eu tinha que trabalhar, tá ligado? Então eu não fiz o curso presencial. Próxima aula que era de março, cheguei em março, fui lá. Aí, ó, a próxima aula é 23, 29, 30 e 2019 e abril, 4 de abril, finalizava, tá ligado? Ela é das 9h30 às 5h da tarde, nas 9h30 da manhã às 5h da tarde, tá ligado? Ou seja, se você for fazer esse curso presencial, já vem, já reserva aí no mínimo, ó, 23, 29, 30 e dia 4. 4 dias, já reserva 4 dias da tua vida, tá ligado? Pra tu fazer esse curso o dia inteiro, das 9h30 às 5h da tarde, lá no Bronx, tá ligado? Ela vai ensinar tudo, botina, capacete, nome de segurança, tudo que você precisa, tá ligado? Pra você trabalhar. E é o seguinte, aqui você precisa levar o ID, o passaporte, tá ligado? Leva o passaporte lá e faz esse curso, tá ligado? Se fala em espanhol, vou colocar o endereço, vou colocar o número aí embaixo, tá ligado? Quem pode fazer esse curso? Todo mundo pode fazer esse curso e deve fazer esse curso, tá ligado? Porque é o seguinte, mano, quando eu cheguei aqui, várias pessoas me ligavam e eu ligava pra pessoa porque tem trabalho na construção, tem New Jersey, Newark, Nova York, Manhattan, Astoria, tem trabalho na construção. Só que todo mundo perguntava sobre o OSHA. Ah, você tem um OSHA? Ah, você não tem um OSHA? Mano, não tive que trabalhar. Depois que eu consegui o OSHA, eu consegui um trabalho na construção. E se você não viu o vídeo, o vídeo tá aí na descrição, eu trabalhando, tá ligado? Na construção aqui, assista o vídeo que você vai ver quantas que eu ganho também na construção, como que é o trabalho aqui, tá ligado? Assista o vídeo, vou colocar aí embaixo também na descrição, entendeu? E é o seguinte, quem pode fazer esse curso? Todo mundo pode fazer esse curso, independente do seu estado imigratório, tá ligado? Independente do seu estado, se você é legal, se você é legal, se você não é, você pode fazer esse curso pra trabalhar na construção, tá ligado? Esse curso, se você for trabalhar em carpintaria, pintura, bobeira hidráulico, você vai precisar desse curso, limpar a janela, do lado de fora, do lado de dentro, vai precisar desse curso, entendeu? E eu só consegui trabalhar com esse curso. É o seguinte, tá ligado? Depois que você faz esse curso, termina o curso, ele te dá um certificado. Ele te dá um certificado, tá ligado? Esse certificado aqui, ó. Ó pra vocês verem, beleza. Esse certificado, ele dá esse certificado pra você. Caiu, você viu? Depois que você pega esse certificado, você pega esse certificado, dobra ele, tá ligado? Desse jeito aqui. Dobrou certinho, põe na carteira, porque é isso, quer dizer que você já fez o curso, que você tá esperando só a carteirinha chegar, tá ligado? Com isso aqui você já pode trabalhar. Depois de uma semana, duas semanas, a carteirinha chega na sua casa. Vou mostrar a carteirinha pra vocês. É essa carteirinha aqui, tá ligado? Essa carteirinha, ó. Essa carteirinha aqui, mano, ó. Carteirinha, ó. Tá escrito OSHA. 30 horas, tá ligado? Tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aí, ó? Tá escrito OSHA. Tá escrito seu nome. A data que você fez, tá ligado? Tem a data que você fez aqui. E só isso. Essa carteira não serve como ID. Não serve como você abrir... Não serve pra abrir conta no banco. Não serve pra... Só pra trabalhar, tá ligado? Por quê? Porque não tem dados do seu nascimento. Não tem uma foto tua, tá ligado? Só tem o seu nome e o curso de 30 horas, tá ligado? 30 horas aqui, ó. E tem um número também, tá ligado? Tem um número aqui que serve pra você, entendeu? Depois de duas semanas, essa carteirinha já chega. Aí tu pega, põe na carteira e começa a trabalhar, tá ligado? Muito fácil. Ó. Durinha a carteirinha. É isso aí, galera. Queria falar pra vocês sobre o OSHA. Se você gostou do vídeo, se você aprendeu, pega o endereço, liga e faz o OSHA. Pra você trabalhar na construção. Pintura, roberidauro, coca-pintaria, limpar janela, fazer o que for fazer na construção, tá ligado? Pois é, galera. Tamo junto. É isso aí. Se você gostou, desce o like, compartilhe. Tamo junto e pá, pá, pá. Um, ah, um, ah. E bota... Ô, não esquece de ver o vídeo aí, não. A construção. O vídeo da construção trabalhando. Top baramba, tio. Top! E se você gostou, e se você gostou do vídeo, coloca aí embaixo. E se você gostou do vídeo, tá ligado? Compartilhe esse negócio aí. Um negócio que eu fiz dentro do like dele. Louco, né, velho? A moral, velho. O cara é muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, louco, louco. Mais um vídeo, né, pra nós, mano. Top pra caramba. É isso aí. Tamo junto. Tchau, tchau.